1 e 17. O Distrito Federal tem um talento no balé e ele mora em Ceilândia. O aluno da região de 17 anos é tão bom, mas tão bom na dança, que ganhou uma bolsa para fazer parte de uma equipe brasileira que compõe a filial do balé do Bonchói. É isso aqui no Brasil, viu? E fica em Santa Catarina. Mas ele precisa de patrocínio para ir pra lá. Rodou. Eu sou a bailarina aqui em Brasília. Eu danço há três anos pela Escola de Dança Nora Beltrani. Fiz a audição para a Escola Bonchói no Brasil, na qual fui selecionado. E eu tenho que ir agora em agosto. Eu fico muito feliz, sim, de ser um... de como morador de Ceilândia, ter sido escolhido para representar o DF, o Estado fora da capital, né? Eu sou o primeiro na minha escola também, o primeiro menino a passar para o Bonchói. Então eu estou bastante bem feliz. Quero muito conseguir. Porém, para manter o gerbilho, vai acabar sendo uma viagem muito cara para o custo de estadia e até mesmo de passagem para ir. Eu estou fazendo uma vaquinha para conseguir arrecadar o custo, já que eu não vou ter condição de arcar com a viagem completa. E aí, bacana demais. Se você pode ajudar, então, entre em contato com o Pedro. Aqui, ó, o patrocínio aparece, o telefone dele aparece aqui na sua tela, 61999-690486. Ajude esse jovem aí a realizar esse sonho. E aí, tudo bem? É, tudo bem? Tchau.